Nós viramos fã do papo de redação, tempos atrás, de um juiz chamado Franklin... Estão vendendo até a torre, Franklin. Vieiro dos Santos? É, Franklin Vieiro dos Santos. Nessa matéria, NX 92277, ele defende o porte de armas nas comunidades ribeirinhas, numa tese de doutorado. E nós vamos ver a matéria para debater esse assunto. Ao longo de quatro anos, o diretor de prerrogativas da Associação dos Magistrados do Estado de Rondônia e juiz de direito da terceira vara criminal de Porto Velho, Franklin Vieira dos Santos, se dedicou ao trabalho de pesquisa e investigação dessas unidades, avaliando ações penais que envolvem as pessoas que residem nessas áreas. Para sustentar a tese de doutorado, Dr. Franklin utilizou a teoria do delito culturalmente motivado, onde nossos ribeirinhos andam armados porque é uma conduta normal e necessária, pois eles se deparam no meio da floresta com feras e é preciso se defender. Outro ponto destacado pelo magistrado se refere ao registro do porte de armas para esses moradores, intitulado População Ribeirinha de Rondônia e o Estatuto do Desarmamento, compreensão do direito penal a partir da sustentabilidade social. A tese de doutorado foi aprovada pela banca examinadora no final do mês de setembro, com distinção e louvor, maior nota possível nessa modalidade de avaliação. Senhoras e senhores, o Dr. Franklin pode ser chamado de doutor? Sem problema. Agora só pode. Com uma tese pra lá de curiosa e ao mesmo tempo muito ligada à nossa realidade. Eu queria debater esse assunto. Eu só queria, até para as pessoas se situarem, pessoas que estão em casa e não conhecem o Dr. Franklin, eu tenho aqui uma mensagem do Dr. Alexandre Miguel, desmargador, presidente da Meron, que diz o seguinte, Dr. Franklin merece, ele é um grande juiz, não só do tamanho, de origem humilde, foi meu funcionário de cartório, por esforço próprio, galgou a magistratura e honra a toga que veste. Que legal. Tenho muito orgulho dele. E agora, um doutor, literalmente, de pupilo a mestre. Beleza. E ele continua. De qualquer forma, eu fui testemunho ocular do esforço do Franklin, quando deixou o serviço de agente policial para assumir o de técnico judiciário do Tribunal de Justiça. E trabalhar na sexta vara cível, da qual fui o primeiro titular. Ali vi seu esforço hercúleo. Trabalhava o dia todo e estudava nas horas vagas para ser juiz. Além de cuidar da família. Cresceu no serviço e foi aprovado no concurso para a magistratura, quando ainda ali trabalhava. Dei-lhe a notícia. E sempre o incentivei ao estudo e ao concurso. Palavras de quem reconhece aí do doutor Franklin, toda uma luta para chegar onde chegou. E virou ainda mais famoso com aquele assunto que trouxemos aqui. E ele participou do papo de redação com uma sessão, a primeira, entre partes distintas e distantes, porque estava uma parte envolvida na Itália e uma no Brasil. E ele fez a transmissão via WhatsApp. Uma audiência via WhatsApp e virou notícia internacional. Agora traz o porte de armas... É porte? É porte. Porte de armas para as comunidades ribeirinhas. Parabéns. Eu concordo plenamente com ele. Por que, Beninho? Pelo amor de Deus, gente. Hoje é um risco impressionante. O proprietário de uma propriedade rural, ele é assaltado, corre risco ele, a família e a sua propriedade, dada a violência... Animais ferozes. Isso também. Porque até a tese da defesa, ela não é o armar, não é para defesa. Ela não é feita para isso. O conceito, pelo menos, que eu entendi do trabalho... Ao contrário, não tem a ver com a sobrevivência. É para a sobrevivência. E até porque, culturalmente, é isso que é a tese dele. Mas a defesa, professor. É o direito à defesa, professor. Eu estou discutindo a tese. É o direito à vida, professor. É o direito à propriedade, professor. Pelo amor de Deus. Ou eu sou um idiota? Não, 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 não. Não é... Há controvérsia. É que o entendimento dele... Vamos para a votação. Vamos para a votação. O entendimento dele, baseado no que ele viu da tese, é que tem mais a ver com a arma, na verdade. A propriedade estabelece uma relação causal, um nexo causal. A arma na propriedade é decorativa, para pendurar na parede, é isso? Não disse isso ele, Benizão. É isso, Benizão. Tem que dizer isso. É que você não pode botar uma vírgula no que o Benizão fala. Não. Botou uma vírgula, já não serve. É muito implicante. Se revela. Ó, doutor... É um nexo casual. Parabéns, doutor Pranklin. Parabéns. Mas o professor não está dizendo não, parabéns. Ele está dizendo que é um nexo causal. Ele quer complicar. Causal. Causal. Ele quer complicar. Vamos discutir, por favor, com seriedade, a festa. Rapaz, olha, veja bem. O Ribeirinho vive num ambiente hostil naturalmente. A arma que ele vai usar ali, professora. Hoje, professora, hoje quem tem uma propriedade rural, ele já vive num ambiente hostil. Tá bom. Vulnerável. Beleza. Dada a bandidagem e a criminalidade... O senhor falou, deixa ele falar agora. Eu vou me calar. Não. Agora o senhor vai terminar. Eu estou tentando levantar a seguinte tese. É em apoio, inclusive, ao trabalho acadêmico. Do trabalho acadêmico, doutor Franklin, nasce, inclusive, sugestões para a legislação. A adequação da legislação. É por isso que você tem tese de doutorado. São materiais inéditos, originais e inéditos. É diferente de uma dissertação de mestrado. A tese de doutorado tem uma outra natureza. É uma natureza de fruto de cinco, seis anos de estudo, de pesquisa. Exatamente para estabelecer, que eu acho que foi o objetivo da tese dele, o nexo que existe, a contextualização do uso da arma dentro de um ambiente agressivo, hostil, silvícola, ou pelo menos semisilvícola. O senhor precisa trabalhar a sua terapia de audição. Deu para perceber, rodaram, colocaram a imagem, o senhor não estava ouvindo atentamente. O senhor estava ouvindo já preparando a sua fala, sem absorver a fala do coleguinha. A arma de eleição? Não dá para levar lá. Eu me lembrei agora da professora Elisette. Botei até o coleguinha para chamar a atenção do Benigno. Você está muito saídinho hoje. Preste atenção no coleguinha. Everton, deixa para cá. Deixa para cá. Saia dessa sala agora. E não me põe os pés nessa sala mais. Você viu o piseiro que o professor fez? Não, ele pressionou o Benigno para dizer que o Ribeirinho... Que pode, que pode. Pode dizer que pode. Pode ter pote de arma. O Benigno está dizendo que o cara tem que se armar para dar tiro no invasor. Não é isso, rapaz. O Proferir não é isso. A IP não é essa. É o direito para a arma. Está invadindo. Pum. Pum. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Não vai acabar com o MST, não. É outra coisa. Agora ficou pensativo. Caiu a ficha. Caiu a ficha. Caiu a ficha, não. Quer saber? Tá. Pelo amor de Deus. Caiu a ficha. Caiu a ficha. Caiu a ficha. Caiu a ficha que eles chamam de MST, lá. Vem você. Pum. Não, mas que dá para usar arma para isso também. Não, eu tenho o direito de portar uma arma, o cara vai invadir minha propriedade. E não vou fazer nada. Quero trocar-te nada. Não, não. Trocar-te não, inclusive. Não tem problema, não. Está autorizado, inclusive. Está aqui, está aqui a minha arma. Pode usar contra-de-me, não tem problema, não. Inclusive, trincheiras. Palissadas. Vamos fazer palissadas. O doutor Franklin faz parte da turma que viaja de moto. A gente viaja junto. E o Tagino está nos vendo agora com a família. A gente está curtindo o programa. Parabeniza o Franklin. Um abraço, Tagino. Saudade de você. Parabéns pela Tagino Advento e o sucesso de vocês todos. E o Franklin é sensacional mesmo. Doutor, parabéns. 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 O doutor Franklin vai receber essa pita. Vai, vai. Ele vai rir muito. Vai. Ele vai dizer sim. Não, ele vai lá. Ele vai procurar a faculdade. Vai. Olha, eu quero retirar minha terra e fazer outra. Eu não dá com o comentário. Eu quero a gente. Não dá. Não, eu quero fazer um pós-doutorado agora, que eu preciso acrescentar umas coisinhas aí. Presidente, deixa eu... Agora, engraçado. Ai, Jesus. Que ninguém leu a tese do doutor Franklin. Todo mundo discutiu a tese. Eu não. Todo mundo. Todo bem quietinho. Todo bem quietinho. Doutor Franklin, eu escrevi isso. Será que eu escrevi isso? Você está conferindo. Onde está esse negócio que eu não lembro? Todo mundo analisou a tese do juízo. Ninguém leu a tese. Não, eu não analisei nada. Eu só ouvi o que falou ali. Quem analisou, foi o professor. O professor fez uma razoada. É a nexo, como é, professor? O nexo causal. O professor fez uma razoada. Fez uma nova tese. É uma nova tese. Deixa eu comentar isso. Eu só quero mandar um abraço. Parabéns, doutor Franklin. Parabéns. Pois é, eu queria falar. Apesar da gente, parabéns, doutor Franklin. Ele é um orgulho. Ele é um orgulho da magistratura de Rondônia. Doutor Franklin, não dê muito ouvido, professor. Eu quero, nisso, nisso a consenso. Ele é um orgulho contra a magistratura. Eu quero ter, ainda não há consenso. Aprovar a unanimidade. O Sérgio Pires. Eu quero mandar um abraço. Eu quero mandar um abraço para o doutor Franklin. Mande. Dizer que é um orgulho para nós ter um rondonense como ele, que não precisou de cota, que não precisou fazer, encurtar viagens, que se esforçou como uma pessoa dedicada e séria para chegar onde chegou. Então, eu quero parabenizá-lo por isso, por ser um orgulho para todos nós. E quero mandar um abraço ao grande doutor Alexandre Miguel, que eu tenho prazer de conversar eventualmente nas redes sociais, que é leitor dos meus textos e que é um grande magistrado também.